Fala, rapaziada! O primeiro brinde da coleção do Mamavato Favorito 4 É o Ron, equipe técnica Podemos ser uma família normal pra variar Oiê! Sou seu novo vizinho, Chef Cunningham Eu vendo painéis tolares Então bora abrir Olha como ele vem dentro da caixa Muito bem embalado Bora tirar ele daqui Desse papel Olha como ele é bonito Ele vem com esse chapéu Infelizmente esse chapéu não tem nenhum detalhe Então bora deixar ele aqui E junto com o Ron Vem com esse cartãozinho Que aqui tá a senha pra você entrar No jogo do McLaren Feliz E aqui tá o QR Code Pra você escanear Então bora colocar de volta O cartãozinho Infelizmente esse boneco não faz nada Ele só abre Pra trocar o corpo Então esse daqui é o Ron, equipe técnica E aí E aí E aí